Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionava a Lei Áurea, que colocava fim à escravidão no Brasil, um dos piores crimes contra a humanidade. A escravidão foi motivada pela ganância e crueldade daqueles que só visavam a riqueza. Olá, viajantes da história! Hoje contaremos um pouco da história de Roque José Florencio, conhecido como Escravo Reprodutor. Tá curioso pra saber mais sobre ele? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A história de Roque José Florencio, que viveu nos arredores da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, nascido na primeira metade do século XIX. Florencio foi comprado pelo latifundiário Francisco da Cunha Bueno, em uma feira local. Devido a seu pote físico e as crenças da época, foi declarado de forma pejorativa e desumana como Escravo Reprodutor. Roque tinha 2 metros e 18 de altura. E naquele tempo havia o mito de que homens que eram altos e com as canelas finas tinham maior tendência a gerarem filhos homens. Daí a escolha, afinal seus frutos seriam uma mão de obra extremamente adequada aos trabalhos forçados do campo. Ele era obrigado a visitar as senzalas regularmente para dormir com as escravas que lá estavam. Roque pode ser pai de mais de 200 filhos, sendo o antecessor direto de 30% da população do vilarejo de Santa Eudóxia. Além das características físicas já citadas, ele também tinha as mãos longas e finas, o que lhe rendeu o apelido de pata seca. Outro fato curioso sobre o escravo é que ele não trabalhava na lavoura e muito menos vivia na senzala. Muito pelo contrário, seu status de escravo reprodutor lhe rendia algumas regalias. Além do mais, ele também nutriu uma boa relação com Cunha Bueno e assim ficou responsável por cuidar dos animais de transporte da fazenda. Também foi encarregado de percorrer todos os dias mais de 30 quilômetros de cavalo para buscar correspondências de seu senhor. Aliás, foi com esse serviço de mensagens que conheceu Palmyra, uma moça da cidade com a qual se casou. Na garupa do cavalo, ela foi levada para o sítio de Francisco. Chegando lá, foi agraciado com 20 alqueres de terra, onde construíram uma casa e tiveram nove filhos, batizando suas terras de sítio pata seca. Sem arame para cercar todo o terreno, pata seca acabou perdendo grande parte da propriedade. Para sustentar a família, fazia canecas e assadeiras com lata, criava galinhas, plantava abobrinha e mandioca e preparava rapaduras. Depois, saia para vender os ovos, utensílios e doces por fazendas da região. Roque José Florencio teria exercido essas funções até o fim da sua vida, em 1958. Mesmo aos 130 anos de idade, pata seca não demonstrava sinais de enfraquecimento. Dessa forma, seria necessário um acidente para fazer com que o homem finalmente pudesse descansar. Ele tinha uma cama feita de tarimba e colchão de palha de milho. Um dia, ele acordou e quando foi levantar uma tábua da cama, a madeira caiu em cima do pé dele e o prego enferrujado acabou acertando o dedão. Na época, ele fez um remédio caseiro que era usado na senzala pelos escravos, feito de fumo, urina e álcool. Um documento emitido em 17 de fevereiro daquele ano aponta que ele morreu por insuficiência cardíaca, miocardite, esclerose e senilidade. Apesar da falta de arquivos que apontem a data ao certo que ele veio ao mundo, o psicólogo Marinaldo Fernando de Souza, doutor em educação pelo Nesp, que escreveu uma tese baseada na vida de Florencio, explica que a falta de registros está na desvalorização da memória negra. Em Santa Eudóxia, existe uma história a ser vasculhada, a ser contada e que fica marcada com status de menor valor. Se fosse um branco, não seria lenda. Ele é real, foi escravizado. Essa história precisa ser resgatada e não precisa de documentos. Os documentos são forjados em prol da elite branca. A memória negra precisa vir à tona, enfatizou Marinaldo. Parte da sua família mais próxima ainda vive na região e lembra com um carinho do parente. É uma história muito bonita, da qual temos muito orgulho, explica a neta. Outras lembranças de Madalena incluem as roupas, sempre brancas, utilizadas pelo avô. Eram roupas brancas, tipo as que os escravos usam, feitas com esse tipo de pano que temos para passar no chão hoje. Ele amarrava na cintura e na barra dos pés e sempre andava inteiro de branco, argumenta a neta. Sobre os filhos que nunca chegou a conhecer ou conviver e a vida que levou antes de conquistar a liberdade, a neta lembra que talvez as atitudes do avô fossem um indicativo de como ele se sentia em relação à vida. Ele era sempre assim, quieto, andando, olhando para baixo, com feição séria. Falava pouco, mas era muito carinhoso com os netos e com os filhos. Não perguntávamos sobre os outros filhos que ele sequer conheceu direito, mas sabia que estavam por aí. Gostava muito de conversar com os amigos sentado em frente à casa, mas nunca perdia esse semblante, que às vezes dava até a impressão de que era triste ou apenas sério, mas sempre pensativo, finalizou Madalena. Seja pelas centenas de filhos que deixou, pelo tempo de vida que teve ou mesmo pelo notável porte físico que possuía, a figura de pata seca não dá sinais de que será esquecida tão cedo pelos moradores de Santa Eudóxia. O que achou da história? Deixe aí nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo, tchau!